Música Senhoras e senhores, saudações! Segunda-feira, vamos começar com aquele gás! Música Vocês acreditam que eu coloquei os dois elevadores novos, aqui ó, já estão funcionando, tá vendo? Tá os dois aqui ó, um golzinho e essa S10, os dois elevadores já estão cheios, Messias fazendo barulho, olha o Messias, Messias tá fazendo barulho, Aí o que acontece turma, é, tô aqui, os elevadores estão cheios, tem que calma pra levantar, tá massa demais, Hoje começou assim, eu parecia que eu tava presenteando alguma coisa, Tinha aqui, dando alguma coisa aí, porque olha, começou cheio, Mas vamos direto pro serviço, milionário garrado na orelha, turma, Moçada, você acredita que esse carro chegou hoje de manhã? Você acredita que ele chegou aqui hoje de manhã, lá pelas sete e meia, oito horas? E é uma revisão brutal, o milionário garrou na orelha do bicho, Mordeu no nariz e já arrancou fora a suspensão, Olha o que que é brutalidade, arrancou fora a suspensão, Deixa eu ficar desse ângulo aqui, por causa da luminosidade ali, Como dizia o homem meu, já desbulhou a suspensão dos dois lados, Os semi-eixos, tá aqui ó, os restos mortais da suspensão, E mais pessoal, não só isso, só o câmbio fora, Ele arrancou o câmbio fora, Moçada, pra tocar embreagem, Isso é um menino de ouro, meu Deus do céu, Não troco por nada nesse mundo, Esse cabelo dele style aí ó, Como é que é o nome, gente? Pega rapaz? Degrade, Ah, mano, Sai fora né, pega rapaz aqui, Ó, revisão brutal, turma, vai trocar o diferencial, Olha como é que tá o óleo saindo aqui, Vamos aproveitar esse óleo, Olha, rapaz, pretinho, hein, Tem que trocar o diferencial, turma, Tem que trocar, fazer essa troca preventiva, sempre, Esse carro que vai trocar até o óleo na direção, Vou ver se eu consigo filmar a troca da direção, Olha aí, freio, Tá até meia-vida o freio traseiro, Até que não tá muito, Muito, Desgastado, E aqui na S10 do Missy, Que tá fazendo barulho, Que tá aparecendo, Olha Missy, Agora você apareceu no vídeo, Missy, Fazendo troca de amortecedor, Eu vou mostrar pra vocês lá, Quebrou a mola, moçada, Quebrou a mola, Amortecedor, Articulação axial da direção, E a mola, Fez a troca de filtro, Óleo e filtro, Já fez a troca de óleo e filtro, Já tá no jeito, Golzinho aqui fazendo serviço de suspensão, Troca de pivô, Pivô tá, Tava arranjindo, Tava arranjindo esse pivô pessoal, Mas olha também, Entrando terra aí ó, Guarda pó rasgado, Vamos lá, Quero mostrar pra vocês, As molas da S10 ali, A mola dianteira quebrou, moçada, Olha, Quebrou, A mola, Então agora, E não tá achando essa mola, Tem que pedir essa mola aí, E claro, Não dá pra montar mais assim, Agora tem que trocar, Trocar o mortidor estourado, Vazando, Todo empoeirado, O mortidor tá, Tá estourado, Essa Tiguan pessoal, Ela é blindada, Fez a troca, Do, Fez a troca, Do, Da partilha traseira, Essa Nissan fez um serviço aqui, De, Troca da tampa de válvula, Mas o menino chinês, Já, Já, Fez o, Já, Já terminou o serviço, Já tá pronto, Que menino chinês, Aí ele pessoal, O sábio chinês, E aqui tá pronta, NIRSAN, Na frente, Na frente, Pajeirão aí, Vai bichar em correia, Garbosa, Garbosa tá suja, Estradinha também, Fazer com redentada, Essas coisas, Aquela estradinha lá, Ela estragou, O eletroventilador, Já trocou, Fechou na parte aqui, Essa Triton aqui pessoal, É uma revisão brutal, Tá em negociação, É carro de empresa, Tem cotação, Enfim, É uma licitação, Tá uma negociação, Vamos ver se vai pintar, Um serviço brutal, De Triton aí moçada, Que o pessoal, Tá pedindo no canal, E hoje moçada, Nós temos uma ilustre, Presença aqui, É, É, Uma presença, Ilustríssima, Cadê ele, Aqui ele, Lembra do Nando, Alditec, Sem pergunta, Esse aqui é o irmão dele moçada, Deixa eu ficar de frente, Com o cara aqui, Aí ó, Aí Nando, Alguém tá aqui ó, E aí Fernando, Beleza, Tamo aqui no Netão, Visitando ele, Tá, Aos colaboradores, A pessoas que assistem, Os inscritos, Os inscritos, Do canal, Desce o dedo no like aí, Tá, Vamos trazer mais gente, Com o inscrito pro canal, Então a gente boa, Tamo junto aí ó, Aí moçada, Eu digo pra vocês, É nós que fazemos o BDM, Aqui ó, O irmão do Nando, Alditec tá aqui, Vamos comprar umas peças dele, Comprar um monte de coisa aqui, Beleza moçada, Então é isso aí, Eu vou, Giro de segunda-feira, Hoje vocês viram aí, Não deu pra dar aquele vídeo, Específico de serviço, Mas vamos mostrar pra vocês aí, O andamento do serviço, BDM é moda antiga, Beleza, Falou, É nós, Moçada do BDM, Olha a Hilux, Da revisão brutal de hoje, Que a suspensão já está, Montada, Não é 100% montada, Semi montada, Terminal de direção, Buxa de bandejas, Semi eixo, Olha o talento aqui ó, Graxa azul turma, Para encaixar aqui o cubo, Vai tá lubrificado, A pinça aqui ó, Segurada pelo ganchinho, Tá vendo, Não força o flexível, Pivô superior, Buxas, Axios, Aqui ó, Coxinha de kit altura, Eu instalei nesse veículo aqui ó, Eu coloquei esse kit, Esse aqui é a criação da águia, Esse kit altura aqui, Vamos do outro lado ali, Moçada, A manga de eixo, Essa manga de eixo foi trocada, Moçada, Essa manga de eixo aí também, É nova também, Manga desse lado, Precisa dar uma manga de eixo, Pivô, Que tá bem adiantado já o serviço, Os quatro pivôs novos, Terminal de direção, Embuchamento, E é isso aí moçada, Já estamos caminhando nesse serviço, Da revisão dessa Hilux, Rai-luquinha famosa, Rai-luquinha, Aqui, A S10, Tá esperando chegar as molas, Turma, A mola quebrou, Como vocês viram, Estamos esperando chegar agora, Olha aí, O terminal de direção, Terminal de direção, E a articulação foi trocada, Agora falta a mola, O amantecedor, Chega amanhã, Foi pedido chegar amanhã, Então é isso aí, Turma, Vamos lá, E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto